Mercedes Benz Comercial, em Alverca, é a sua referência de proximidade e o seu melhor parceiro de negócio. A confiança que o deposito há 8 anos na manutenção da minha frota de pesados é a garantia para confiar o carro da minha família. Serviço especializado de assistência em toda a gama de ligeiros e comerciais. Venda de novos, usados e de serviço. Na Mercedes Benz de Alverca encontra todas as soluções. Sempre com a garantia de assistência 24 horas, 365 dias por ano. Em Alverca já contamos com 10 anos de experiência e a nossa disponibilidade para si é total. Mercedes Benz Comercial, Alverca. E aí Obrigado.